Oi minha estrelinha, hoje eu chorei, chorei porque senti a sua falta, chorei porque olhei para o céu e vi que você está tão distante de mim, e aí no céu não tem horário de visita para mim poder te visitar, e eu prometi que não ia chorar, eu prometi, mas todos os dias, eu falho, meu coração grita de dor, grita de saudades.